Boa tarde, queria que você falasse um pouco sobre essa disputa na sua posição ali com o Patrick, porque o torcedor atleticano recentemente tem pedido muito a sua presença no time, você fez alguns jogos já como titular e o torcedor tem cobrado muito a sua participação em mais jogos, queria que você falasse um pouco sobre esse carinho da torcida mesmo com tão pouco tempo de clube e sobre essa disputa sadia com o Patrick na posição. Sim, como você disse, é uma disputa sadia na nossa profissão, isso é muito comum, acontecer, todo mundo quer jogar, então a gente sempre trabalha visando a titularidade, mas eu respeito, respeito a decisão do Thiago, sigo trabalhando e agradeço muito o carinho da torcida do Galo. Dentro da sua juventude, desse carinho também, de alguma forma bate uma ansiedade por querer jogar, por saber do seu momento, da necessidade até ofensiva que é a sua qualidade nessa lateral direita do Atlético, bate assim alguma ansiedade, um sentimento diferente de querer estar em campo? Então, como eu ressaltei, todo mundo quer jogar, mas eu sou muito tranquilo quanto a isso, eu sigo trabalhando, não me desespero, não fico ansioso, que isso às vezes acaba atrapalhando, sigo trabalhando e quando chegar o meu momento eu vou procurar aproveitar da melhor forma possível. Agora, o Thiago tem tido algum tipo de conversa? Porque você faz parte dos planos, jogador de seleção, ficar no banco, não ter assim uma... O Thiago tem tido um tipo de conversa com você, não? Sim, a gente conversa dentro dos treinamentos, ele me orienta bastante em alguns aspectos, mas conversas particulares assim não acontecem, até pelo fato de ele estar tendo a escolha pelo Patrick, e também ele confia muito no meu trabalho, tanto que ele me colocou na minha estreia contra o Cruzeiro, e como eu disse, eu sigo trabalhando. O que você acha que foi fundamental assim para a sua saída? Uma questão talvez tática de que o Patrick em tese seja melhor na marcação, um erro cometido naquele jogo no Independência e de repente desaba o mundo em cima de você, talvez o jovem sofra uma cobrança mais forte, o que você acha que aconteceu para a sua saída? Na minha opinião, acho que foi mais o aspecto da sequência que a gente teve, que não acabou sendo tão boa, e o Thiago acabou optando pela mudança. Eu acho que foi isso. Um jogo contra o Flamengo pode ter implicado em alguma coisa, mas acho que não foi o que relevou ao extremo, entendeu? E você ficou esse tempo fora do time, o que você pode dizer que mudou em relação ao seu comportamento, da sua postura, o que você pode dizer que você cresceu estando fora para poder pleitear aí a titularidade agora? Eu aprendi muito. Isso me amadureceu bastante, para eu ter cabeça para continuar trabalhando. Nunca deixei de trabalhar. Eu aprendi muito e venho aprendendo nesse tempo que eu não estou jogando. para quando eu entrar, eu aproveitar da melhor fronta e não sair mais. Você acha que você precisa melhorar, principalmente na parte defensiva, para você recuperar essa vaga de titular na equipe do Atlético? Eu não vejo nessa parte, porque eu tenho até a parte defensiva minha boa. Defensiva eu marco bem, sem marcar também. Eu acho que isso não vem ao caso. Eu acho que é mais uma opção mesmo do Thiago. Eu acho que é mais uma opção mesmo do Thiago. Eu acho que o Thiago estão selecionando. Eu acho que a minha pedalação é menor impacting as Madera. Eu acho que eu tinha feito essa aquela opção de Theyago .